Liverpool 1, Manchester City 1, o Liverpool empata com seu maior rival do campeonato nos últimos anos em Anfield e termina mais uma temporada sem vencer o time de Pepe Guardiola estamos aqui para falar nossa live pós-jogo desse confronto absurdo, muito bem jogado e cara, eu posso até dizer que ele foi bem jogado pelas duas equipes, não ao mesmo tempo acho até que o Liverpool teve mais controle do jogo, teve mais momentos de protagonismo e teve os seus jogadores tomando mais conta do jogo num todo o Liverpool foi a campo com Kelleher no gol, Bradley na lateral direita, Van Dijk com Sá na zaga 5 na teve com fora como esperávamos e Joe Gomes na lateral esquerda como também esperávamos depois do movimento do Klopp no jogo contra o Esparta Praga, tirando o Joe Gomes e colocando o Bradley para jogar no meio campo o Ataru Endo, McAllister e Soboslai, aquele que nós em determinado momento achávamos ser o meio campo ideal para o Liverpool já vou dizer porque parece que nesse momento não é, no ataque Luiz Dias, Darwin Nunes e Harvey Elliot o Liverpool surpreendeu de uma certa forma, deixando Salah no banco o que prova mais uma vez o fato de que Salah ainda não está 100% para jogar as partidas acho que ele não vai jogar contra o Esparta Praga porque a eliminatória já está definida então ele volta contra o Manchester United, se Deus quiser, jogando o jogo todo o Liverpool começa o jogo entendendo como o jogo funcionaria o Manchester City começa muito mais afastalador, muito mais com o controle do jogo o Manchester City que veio com o Ederson, veio com uma linha de 3 zagueiros com o Walker, o Akanji e o Ake, o John Stones um pouco mais à frente jogando ali perto do Rodri fazendo o double pivô e à frente deles tivemos vários jogadores de ótimo quilate como você já conhece como o De Bruyne, como Bernardo Silva, Foden, Julian Alvarez e na frente no comando de ataque, pelo menos é o que estava escrito na escalação esteve em campo um tal de Erling Haaland acontece meu amigo, que só esteve no papel Erling Haaland nada fez Kevin De Bruyne tentou jogar sem tanta eficácia como em outros jogos que ele joga por aí da mesma forma, Foden, o queridinho de todos, jogou também deu até algumas dores de cabeça pra gente mas nada tão efetivo, absurdamente Rodri comandando ali o meio campo como sempre, John Stones e o Manchester City sai à frente do jogo, sai à frente no placar num vacilo bizarro e absurdo do Liverpool pra mim, uma falha muito mais técnica do que individual muita gente tá apontando o Darwin ah, o Darwin tinha que ter acompanhado o Darwin porque o lance foi o seguinte uma bola de escanteio Kevin De Bruyne bate uma bola que cara, eu queria muito ver o VAR confirmando que aquela bola não saiu porque a bola faz uma curva que eu consegui ver ela por trás da trave mas eu não vou ficar aqui falando disso porque a gente tem muito mais a falar da arbitragem daqui a pouco e a bola faz uma curva e o John Stones aparece na primeira trave sozinho para mandar a bola o Keller ainda tenta fazer a defesa esbarra na bola ali, rebate a bola mas a bola acaba sendo rebatida para dentro do gol o Darwin deveria ter acompanhado mas não o fez e é um erro primário de qualquer pelada você sabe que no escanteio você tem que ter um cara no primeiro pau pra marcar o primeiro pau você não pode deixar aquela parte livre e o Liverpool deixou aquela parte do campo livre é um erro inadmissível ao meu ver e como eu disse, mais técnico do que próprio não é que o Darwin acompanhou o John Stones alguém tinha que estar ali marcando a primeira parte da trave não podia estar livre aquela parte ali e com isso o City imaginou imaginou que estaria tranquilo só que o Liverpool começou a jogar o Liverpool começou a jogar o Liverpool tinha no seu meio campo algumas coisas muito distintas e aqui eu quero falar que partida exuberante de Wataro Endo como esse jogador é nível mundial porque o Endo fez tudo que tinha que fazer no seu papel ele roubou a bola ele não deixou os jogadores do City ter tranquilidade ele fez mordeu o tempo todo ele correu atrás recuperou bolas jogou no ataque na medida do possível da sua habilidade então foi assim sensacional Off Mega Seros mandou aqui é um novo caminhante está se inscrevendo um abraço muito obrigado para além disso nós tivemos Macalice mais uma vez o maestro mais uma vez regindo ali comandando todo o nosso meio campo fazendo as jogadas conseguindo abrindo espaços conseguindo chutes e o Liverpool teve nos pés de Macalice mais a frente uma das jogadas mais sensacionais que mostra muita verdade para a gente em um cenário que talvez a gente tinha medo de mexer vou chegar lá o Liverpool termina o primeiro tempo chutando uma bola no gol que foi uma falta do Macalice no último minuto perdão do Soboslay no último minuto onde o City coloca apenas um na barreira ele era o De Bruyne na barreira e o Liverpool vai lá e dá o chute com o Soboslay e o goleiro Ederson o brasileiro Ederson defende e aí o Liverpool vai para o intervalo volta do intervalo sem mudanças sem mudanças e aí eu tentei entender o que o Klopp estava querendo o Liverpool aproveitou de um erro do Manchester City o Ake recuou uma bola muito mal recuada fruto de um Liverpool que fazia uma pressão principalmente com o Elliot que é outro que teve um coração gigante jogou demais o nosso menino Elliot e conseguiu ali com um Darwin muito oportunista que chegou na frente do Ederson que bateu teve uma trombada ali o Ederson fez uma falta claríssima não tem nem o que dizer e aqui vem um lance onde eu digo que o Macalister fez um lance sensacional que coloca luz sobre algo que a gente tinha que falar aqui o Macalister bate pênalti muito bem muito bem que tranquilidade que tranquilidade ele vai e mandou a bola na bochecha da rede com tranquilidade com muita facilidade tira do Ederson o Ederson acertou o canto e ele vai lá e confirma o pênalti um a um e aí o Liverpool volta muito mais ainda para o jogo de uma forma avassaladora e vem o momentum e eu falei no Twitter por duas vezes tem que aproveitar o momentum e no momentum o Liverpool quase virou o jogo e aí uma coisa que se falava muito no intervalo um pouco antes desse pênalti era o seguinte o Liverpool está jogando bem o Liverpool não tomou o gol porque ele estava mal foi uma falha muito técnica uma falha ali absurda mas o Liverpool não estava mal depois daqueles 10 minutos que eu disse que o City foi muito bem o Liverpool se estabilizou muito bem ali em campo começou a fazer suas jogadas tivemos o Gomes fazendo o grande jogo pelo lado esquerdo mais uma vez sendo seguro pelo lado esquerdo fazendo a sua parte tivemos o Liverpool entendendo o City conseguindo controlar o City fora aquela falha que eu disse o Kelleher apareceu quando precisava apareceu mas não é que ele foi assim ah meu Deus o Kelleher teve jogos contra o Esparta Praga o Kelleher defendeu muito mais do que contra o City teoricamente teoricamente não na prática mesmo mas no segundo tempo ficava a dúvida quem tem que sair para o Salah entrar porque o Salah entrar era uma verdade era um fato era uma assim todo mundo sabia assim como o céu é azul todo mundo sabia que o Salah entraria no segundo tempo e aí nós olhávamos para o meio campo e pensávamos o Elliot tem que sair ou o Soboslay porque Macalester e Endo são intocáveis Soboslay ou Elliot e aí vem uma séria questão nós temos um jogador que esperávamos dele protagonismo e ele nos está entregando um jogador comum de meio campo comum no sentido de que ele não faz nada para mais ele faz ali aquela coisa que resolve um papel de meio campo mas nós esperávamos muito mais de Dominique Soboslay está abaixo está abaixo Dominique Soboslay sai para a entrada de Salah com toda justiça toda justiça e o Elliot veio para o meio campo e o meio campo cresceu ainda mais com isso cresceu ainda mais porque o Soboslay ele fazia alguma coisa dava uma carregada mas cara é pouco para o que a gente espera dele é muito pouco para o que a gente espera do Soboslay a gente espera muito mais protagonismo pega uma bola faz um drible acha um passe que ninguém viu acha um corredor que ninguém viu se desloca dá um chute perigoso cria momentos cria situações e ele não tem nada assim demais até aqui não está tendo nada demais e esse é o problema até aqui do Soboslay quando você viu um Elliot que pode não ter talvez quando você olha ali a classe do Soboslay porque você viu o Soboslay com a bola no pé mas talvez tenha uma classe que o Soboslay não tem o Elliot compensa isso tudo com o coração o Soboslay é mais alto mais físico o Elliot compensa tudo isso com o coração o Elliot não perde disputas de bola o Elliot não tem bolas perdidas então enfim eu acho que o foi acertadíssima a substituição ali do do Klopp quando ele tira o Soboslay e deixa o Elliot em campo e também sai o Bradley para a entrada do Robertson trocando assim o Gomes de lateral também foi uma mexida muito boa o Gomes compôs muito bem na lateral direita e o Robertson liberou ali pelo lado esquerdo tentando fazer suas jogadas acontece que o Liverpool como eu disse depois do gol de empate teve todo um momentum para si ele estava lá só atacando e pressionando e aí o Liverpool teve duas chances que gente me veio muito a cabeça aquele jogo dos 4x3 quem se lembra daqueles 4x3 contra o próprio Manchester City quando o Liverpool faz 4x1 que os 3 gols saiam assim pá 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 de uma vez era para ter acontecido a mesma coisa hoje a única diferença é que o nosso camisa 7 Luiz Dias desperdiçou duas chances inacreditáveis já quando o Ederson tinha saído de campo porque aquela dividida com o Darwin que gerou o pênalti o contundiu e o Dias perdeu simplesmente duas chances que Mané faria e Firmino faria bateu uma saudade gigante talvez em mim eu sei que muita gente já expressou isso mas talvez em mim pela primeira vez bateu uma saudade assim gigantesca gigantesca do do Salah do do Mané e do Firmino naquela nesse momento não tem como você não lembrar daquele jogo aquele jogo o Liverpool foi rapidamente batendo ali no City deu uma chance gol deu outra chance gol não vou te deixar respirar e foi isso que faltou hoje queria queria como é que faz que o Dias tivesse mais chances sabe por quê? porque logo depois desses dois lances que a gente crucificou o Dias ele simplesmente virou uma chavinha e começou a fazer várias jogadas ele deixou o Alker no chão pelo menos umas duas vezes ele deixou o Bernardo Silva a ver navios ele deixou o De Bruyne ele ganhou na corrida ele virou um outro jogador depois das chances perdidas mas aí ele não teve mais nenhuma chance depois disso ele não teve mais nenhuma chance e o Liverpool continuou pressionando e aí depois de um momento o City começou a equilibrar um pouquinho mais mas aí o Guardiola fez aquilo que eu achei sensacional pro nosso lado ele tira o De Bruyne ele tira o De Bruyne de jogo ok? e ele tira também o Julian Alvarez pra colocar o Doku que seria a chance dele gente sabe o que eu acho sabe o que eu coloquei o título da live como vivos e fortes vivos eu nem preciso dizer nós estamos à frente do Manchester City depois dos dois confrontos diretos nós dependemos das nossas forças e que o próprio City faça alguma coisa com o Arsenal e eu vou colocar uma pontuação que é muito 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 específica eu tenho muito mais crença de que o Arsenal tropeça do que o City se for pra eu apostar se me obrigassem a apostar um dinheiro dizendo você tem que escolher quem que tropeça o Arsenal ou o City só pode escolher um eu acho muito mais fácil o Arsenal tropeçar do que o City principalmente porque quando a gente olha lá na frente e vê que o próximo jogo da próxima rodada da Premier League para o Manchester City e Arsenal é justamente o Arsenal e City no Etihad Stadium então o Liverpool tem aí várias coisas à sua frente pra se sentir vivo ok mais fortes meus amigos sabe por que que eu coloquei como forte e aqui eu quero deixar vocês muito a par e não é simplesmente um cara que ah você está vendo só o copo cheio você está passando o pano eu quero dizer pra vocês o seguinte se alguém aí não está lembrando eu tenho certeza que quase todos os caminhantes estão lembrando disso mas por acaso alguém não está lembrando nós entramos hoje sem Alisson sem Arnold sem o Salah Salah meia boca com o Jota fora de campo tendo que tirar o Darwin Nunes porque não estava aguentando o jogo inteiro só aqui eu já falei meio time meio time que não estava 100% ou então que não jogou nós entramos com o Kwan Sa na zaga sem o Kwan T 6 nós vimos estamos chegando de vários jogos assim absurdamente cansativos de final de Carabao Cup promagação jogo contra o Forrest meu amigo nós conseguimos ser melhores nós não fomos iguais nós jogamos melhores do que o Manchester City num jogo onde o City perdeu a cabeça o Guardiola tirou o seu melhor jogador de campo o Guardiola tirou talvez o melhor jogador da Premier League como muitos dizem de campo ele saiu brigando com o próprio Guardiola cuspindo marimbondos o Guardiola teve que ir lá acalmá-lo teve briga em campo entre o Walker e o Rodri nós tiramos eles do sério e fizemos isso com o Keller com o Bradley com o Kwan Sa com o Elliott nós fizemos isso com esses caras nós temos um Joe Gomes performando de uma maneira que vai nos ajudar muito mais então meu amigo não se esqueça disso não é simplesmente um empate ah você está passando está passando pano não para muita gente se quiser avaliar ah o Liverpool contra o City o City estava muito mais inteiro hoje o City estava muito mais pronto hoje ah perdeu o Ederson ok está bom está bom beleza vai lá senta lá e aí a gente tem que chegar no final do jogo no lance capital no último lance da partida praticamente porque depois teve um escanteio que simplesmente foi foi um escanteio que eles tiraram e etc onde o jogador do Manchester City simplesmente passa a chuteira no corpo do McAllister com a trava da chuteira no corpo do McAllister e nada foi feito claramente o Michael Oliver deixou esse lance a cargo do VAR ele não quis botar a cara a tapa e falou deixo pro VAR o VAR me chama se for o caso e o VAR se acovardou mais uma vez mais uma vez como nós tivemos um super chat aqui antes de eu começar esse resumo será que vai chegar a notinha da Pegemol daqui a pouco falando que ah me desculpe o VAR deveria ter chamado vai chegar a notinha de lamento como foi com a mão do Martin Odegaard contra o Liverpool uma clara que ele põe a mão na bola e foi pênalti e teve notinha como foi o erro contra o Tottenham e teve notinha como foi a expulsão do McAllister e teve notinha e cancelamento do cartão vermelho vai ter notinha agora Pegemol e principalmente que diabos isso vai me ajudar porque um pênalti hoje no último minuto me ajudaria um pênalti claro eu não estou aqui chorando pouca coisa não estou chorando interpretação não porque o Dokuda levaria amarelo no mínimo em qualquer outro lugar do campo e eu sou terminantemente contra que falta fora da área tem que ser diferente da falta de dentro da área nós já tivemos jogadores expulsos por muito menos do que isso agora a arbitragem é uma merda é uma merda nos prejudicou mais uma vez mais uma vez uma arbitragem que nos deixa haver navios o pênalti do Darwin ele só é dado porque é impossível não dar aquele pênalti teria que ser muito um roubo muito escancarado para não dar aquele pênalti agora por que não deram o pênalti no McAllister daqui a pouco deve aparecer o McAllister com a marca com o corpo todo vermelho da marca que o Doku fez no corpo dele com a sola da chuteira deve aparecer daqui a pouco mais cedo mais tarde o fato é tem alguns times que sempre são a favor outros são sempre contra e no meio dessa celeuma toda um fato a arbitragem é ridícula a arbitragem é abaixo da crítica e hoje o sentimento é que nós jogamos melhores com todas as nossas mazelas nós saímos de Anfield melhores deixando o Manchester City totalmente desconfortável e mais nós jogamos para ele toda para eles toda a responsabilidade e a responsabilidade deles na próxima partida é em casa vencer o Arsenal que nos ajuda diretamente obviamente temos que fazer a nossa parte isso é mais que claro isso é muito mais que claro temos que fazer a nossa parte temos um confronto inclusive muito difícil contra o Brighton mas nós temos que fazer a nossa parte e fazendo a nossa parte nós temos 10 meus amigos 10 jogos para vencer se o Liverpool quiser vencer a Premier League ele tem que vencer 10 jogos e eu vou dizer aqui para vocês 64 pontos 28 jogos para o Liverpool vencer a Premier League ele tem que terminar com 94 pontos 10 jogos 30 pontos mais 64 que temos agora 94 pontos é possível? é possível é possível então saímos vivos saímos fortes temos agora Europa League fatura liquidada depois um jogo importantíssimo na FA Cup contra o Manchester United nós queremos a classificação nós queremos a classificação vamos ao Old Trafford buscando a classificação para esse jogo depois temos uma data FIFA que pode ser muito agradável para a gente porque nós vamos receber um boost muito grande de Curtis Jones de Trent Alexander Arnold o próprio Salah mais tranquilo mais firme porque o Liverpool pediu oficialmente formalmente a dispensa do Salah da seleção egípcia então o Salah tem tudo para ter mais 15 dias de tranquilidade e recuperação depois do jogo contra o Manchester United que a gente quer que ele jogue vamos ter os nossos jogadores descansados nós vamos ter os jogadores já falei do Arnold já falei do Jones tem o próprio Alisson Becker nosso goleiro também voltando teremos um boost aí não que o Alisson por exemplo a gente está tomando gol por causa do Keller mas que a gente tem várias competições então coloca um coloca outro coloca um coloca outro porque em abril é só acelerar rumo à reta final eu quero saber o que você achou desse jogo coloca aqui embaixo nos comentários se você está vendo esse vídeo depois se você está na live agora fica comigo nós vamos agora ler os comentários de todo mundo de todo mundo e vamos partir para saber mais qual foi o sentimento de vocês tá certo? eu quero agradecer todo mundo mais uma vez mais uma vez nós somos mais de quase 170 pessoas ao vivo ao mesmo tempo agradeço a todos vocês peço deixem o like você está vendo depois deixa o like na live cara deixa o like no vídeo deixa o like ajuda o nosso canal demais manda aí o seu joinha se inscreve no canal você está inscrito no canal se inscreve no canal se inscreve no canal e depois disso se você puder também tiver condições considere se tornar membro do canal manda um pix que está aqui está aqui você está na live está aqui o pix está aqui e você pode ajudar a gente para caramba também financeiramente inclusive está certo? esperamos você na quinta-feira porque a fatura está liquidada mas estaremos aqui para ver Liverpool versus Esparta Praga e comentar tudo logo após o jogo que você sabe aqui você não caminha sozinho tá bom Vamos lá.